Fala galera, olha agora, toda quinta-feira, estúdio de dança Frans Rocha, tem uma aula especial só de bolero, ó, estamos iniciando agora, uma turma iniciados, tá? Só bolero, ó, quem gosta de bolero, ó, aí, uma aulinha especial de bolero, ó, tá o Marcão Canancy aqui, ó, uma aula de bolero toda quinta-feira, das vinte às vinte e uma, só bolero, gente, olha que coisa linda, ó, aí, Marcão, aqui o Roberto, ó, uma aula de bolero toda quinta, é isso aí, Roberto, tem coisa mais gostosa que o bolero, gente, é um ritmo maravilhoso, todo mundo devia aprender bolero, aqui o Aécio, meu parceiro, junto com a Sandrinha, ó, fazendo a caminhada aí, ó, o corte liso, é isso aí, tô narrando os passos aqui, ó, é isso aí, ó, fez um trocadilho, é isso aí, ó, tirando onda. Aqui, nós temos o Thiago, nosso assistente aí, que personal que todo mundo conhece aí das noites, com a Yara, ó, abraçadinha, esse aqui já gosta de dançar mais coladinho, ó, cada um com o seu estilo, né, mas o legal é que todo mundo tem o seu jeito de dançar, ó, o Thiago já é mais romântico, já gosta de sentir a mulher no peito, né, Yara? Sacanagem, atrapalhei a dança deles, ó, tá a patroa ali, ó, dando uma olhada, beleza, tá faltando mais uma galera chegar, né, bebendo esse tempinho também doido, mas é isso, gente, tem coisa mais gostosa, bolero toda quinta-feira, das 20 às 21, intensivo de bolero, ó, coisa linda, ó, é isso aí, gente, daqui a pouco eu volto, obrigado. Obrigado.